Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom! Estamos aqui para apresentar o episódio número 22 da série Isto é Renato e seus Blue Caps, as histórias por trás das músicas. Hoje um programa um pouquinho diferente, uma presença, uma convidada muito especial que vocês já vão ver em seguida. Qual vai ser a música? Qual é o álbum? Será que é uma música gravada pelo Renato ou outro artista? Já voltamos, toca a vinheta então! Té! Muito bem, meus amigos! Então, o programa de hoje vai tratar de Renato Barros, compositor. Aquele compositor fantástico que forneceu material para tantos e tantos grupos, músicos, duplas, cantores, bandas, enfim. Nós vamos falar sobre Leroy Lilian e a música Eu Não Sabia Que Você Existia. A Lilian, como todos sabem, foi namorada do Renato e foi ela uma das que incentivou o nosso querido amigo a ser compositor. E ela também era compositora, é, ainda está atuante, não é mesmo? Então, nesta época, conta no próprio livro Renato Barros, um mito, uma lenda, com suas próprias palavras, ele fala que ele estava num hotel, num auge do sucesso, ele estava num hotel em São Paulo, onde faziam muitos shows e gravavam o Jovem Guarda, enfim. E aí, de repente, entrou no quarto dele o Tony, o baterista na época. Renato, pô, eu tomo uma ideia de fazer uma música aí. Ué, ele estranhou porque o Tony nunca foi de fazer música e tal, nunca foi compositor. Eu tenho até o nome da música. E qual é o nome da música, Tony? Eu Não Sabia Que Você Existia. Virou as costas e foi embora. O Renato ficou com aquilo na cabeça e compôs essa música maravilhosa que foi gravada por Lennon Lillian no LP de 1966. Essa dupla que foi um sucesso na Jovem Guarda, nos anos 60, marcou a nossa juventude com músicas maravilhosas. Enfim, foi um sucesso incrível. Eu, em 2017, eu gravei um disco em homenagem a Renato, que é o Isto É, Tarcísio Casanova, e convidei, na época, com seis anos, a minha filhinha Valentina, minha rapinha do Tacho, que eu perguntei pra ela, minha filha, tu queres gravar com o papai uma música? E ela, sim, sim, papai, eu gravo. Era um toquinho de seis anos, mas sempre me ouvindo tocar e cantar. E aí, o que que aconteceu? Eu coloquei ela no estúdio comigo, ela mal batia na maçaneta da porta e gravou comigo pela primeira vez. Foi a sua primeira experiência. Minha parceirinha de música, fã de Renato e seus blue caps, e fã de música, enfim. E vocês já viram outros trabalhos que ela já fez comigo depois disso. Então, meus amigos, nosso querido Renato nos deu essa música fantástica, Lennon Lilian nos deu muitas alegrias com suas músicas, com seus discos, e agora eu quero pedir licença a vocês para apresentar a nossa versão de Eu Não Sabia Que Você Existia com a participação especialíssima da minha Valentina. Tá ok? Eu espero que vocês gostem. Se gostarem, por favor, deixe seu like aqui no nosso canal, se inscrevam, façam comentários, e vamos ser felizes ouvindo música boa, música dos anos 60, de Renato Barros, de Renato e seus blue caps. Enfim, vamos ser felizes, porque não tem tempo para tristeza. Vamos deixar essa pandemia de lado, e vamos viver com dignidade. Tá certo, meus amigos? Até mais, valeu, obrigado, tchau! Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei, você era a garota que eu sonhei, Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus por ter enfim encontrado o amor. Que eu sempre esperei com toda a dor. Jamais imaginei, meu bem, te ter algum dia, eu não sabia que você existia. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei, você era o garoto que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, Dei graças a Deus por ter enfim encontrado o amor. Que eu sempre esperei com toda a dor. Jamais imaginei, meu bem, Te ter algum dia, eu não sabia que você existia. Por ter enfim encontrado o amor. Por ter enfim encontrado o amor. Que eu sempre esperei com toda a dor. Jamais imaginei, meu bem, Te ter algum dia, Eu não sabia Que você existia. Eu não sabia Que você existia. Eu não sabia Que você existia. Que você existia. Eu não sabia Que você existia. Que eu existia. Que você existia. Você estava